O frango está no gosto e na mesa do brasileiro há muitos e muitos anos. Além disso, há várias espécies, seja ele o convencional, seja ele o caipira ou até mesmo o orgânico. Pois é, aqui em Bom Princípio, no Vale do Caí, os irmãos Jonathan e Johannes Falcadi iniciaram a produção de frangos orgânicos. Eles são os primeiros do Estado. O nosso início já faz agora, em 2019, quatro anos. Nós estamos pensando, idealizando e correndo atrás de toda a burocracia para viabilizar esse negócio. Iniciou, primeiramente, como ideologia de vida, pensando no orgânico, no ecológico, onde a gente tinha como meta de vida trabalhar com produtos limpos. Então, a gente, como não tinha essa proteína animal orgânica no Estado do Rio Grande do Sul, eu pensei em viabilizar a produção do frango orgânico, até por ser mais fácil aqui na nossa região, do que um gado, uma carne de gado ou outra proteína que seja. A gente pensou a matéria-prima, então, da onde que sairiam os grãos. Então, a gente conseguiu, com o produtor da nossa própria cooperativa, da Eco Morango, ter essa produção de grãos orgânicos. Então, a gente trabalha somente com grãos certificados orgânicos também, milho, soja, que vem desse produtor, farelo de trigo também dele. E arroz, farelo de arroz da cooperativa dos Sem Terras aqui de Nova Santa Rita. Desde lá, então, pensando em trazer um produto de qualidade para o consumidor, tanto qualidade biológica e química também, por não ter resíduos nenhum, desde lá do grão, não ter agrotóxico, não ter adubo químico e também o paladar. Então, a gente trabalhou com um frango diferenciado, inicialmente, e agora com o frango, que o pessoal chama de galeto, para se enquadrar realmente ao mercado, ao paladar do que o consumidor quer. A nossa carne, então, a carne da Gaia Biogranja F, que é a nossa marca, quando forem procurar, vão encontrar lá a Gaia Biogranja, tem o diferencial, principalmente por essa menor densidade. Então, os animais se movimentam bem mais, então eles têm, a carne vai ficar com uma textura mais firme, mais rígida, ela não chega, ela não é uma carne dura, nunca, nem os primeiros lotes, que era a caipira, não era uma carne dura. E o sabor, como eles se alimentam de insetos, de outras plantas lá no piquete, na parte externa, também dá um sabor diferente para a carne. Um caminho repleto de percalços. Este foi o trilhado pelos irmãos Falcade, aqui de Bom Princípio. Porém, ser pioneiro também tem este ônus. Entretanto, com persistência, depois de quatro anos, conseguiram, enfim, fazer o negócio em Granada. O feedback recebido do público tem agradado e também aquilo que sempre desejaram começa a deslanchar. A gente faz feiras, na verdade, em Porto Alegre. O pessoal da cooperativa faz algumas feiras e a gente faz outras feiras também. E nessas feiras, que a gente tem um maior contato, assim, realmente com o pessoal, e isso é o que nos motiva bastante, assim, sabe? Que a gente, a pessoa vem realmente, prova o produto e volta realmente para fazer muitos elogios. Isso acho que é o que, além de todos os problemas, é o que nos motiva um pouco ainda a não desistir, porque a gente vê que tem futuro, assim. O produto é um produto bom, tem futuro. As pessoas gostam, querem, as pessoas vão falando para os outros. Acho que essa melhor parte, assim, realmente é esse feedback. A gente está, como eu falei antes, né? Prejuízo, na verdade. Os prejuízos, né? Porque a gente está criando um mercado, né? Então a gente está realmente investindo hoje no negócio. A gente está botando dinheiro para saber, né? Se acreditando, principalmente por esse feedback que ele falou, né? Que o produto é bom. A gente acredita realmente na produção orgânica, né? Acho que o orgânico hoje é o caminho, tanto os números aí de crescimento, tanto na produção de frango, quanto de proteína animal em si, né? Que se enquadra aí a nossa carne. Mas a parte vegetal também, né? A busca tem aumentado bastante. Então, pensando nisso, que a gente está realmente investindo no negócio. Então, esses aqui são os cortes, né? Que a gente tem hoje. Bandeja de coxa. Então, vem em torno de quatro, cinco coxas, dependendo do tamanho que era a coxa, né? O filé de peito, que esse sim é o que o pessoal mais queria, né? O produto que mais o pessoal tinha interesse, porque o corte anterior era o peito inteiro. Então, foi o que principal que a gente fez mudar toda a nossa embalagem, foi para ter esse produto, que é o filé de peito. Então, ele é sem osso, sem pele, né? Bem o que o consumidor buscava. A gente buscou de trazer o produto exatamente o que o consumidor queria. E aqui a gente tem as coxinhas da asa e sobrecoxa. Então, ambos os produtos agora. Faltou aqui a tulipinha, né? Que é o meio da asinha. Que é um código especial para assar. Mas esses aqui são os nossos cortes e nossa embalagem. Então, se visualizarem isso aqui no mercado, podem ter certeza da procedência do produto, que é um produto de qualidade, certificado e o primeiro frango orgânico do estado. Que é um produto de qualidade, certificado e o primeiro frango orgânico do estado.